Fala pessoal, tudo bem com vocês, meus amores? Eu espero que sim. Bom, pra quem não me conhece, eu sou o André Zucchini, cirurgião dentista, e nesse canal nós vamos falar exclusivamente de odontologia. Mas de odontologia de uma forma bem diferente que vocês estão acostumados a ver por aí. Uma odontologia de linguagem fácil, pra vocês conseguirem entender de uma forma bem simples o que nós vamos explicar aqui nos vídeos. Eu tenho duas coisas pra falar pra vocês. A primeira é que eu tô muito feliz com a interação do pessoal aqui no nosso canal, tá? Então se você ainda não é inscrito, já se inscreva, dê um joinha aí no vídeo, vamos viralizar esses vídeos, vamos levar essas informações pro maior número de pessoas. Eu também tô gostando muito da interação nos comentários, muitas perguntas, eu tô fazendo o possível pra responder a todas, tá? Obviamente meu tempo é um pouco curto, além de atender, eu tenho meus negócios, mas eu prometo pra vocês que eu tô me esforçando ao máximo pra responder a todos vocês, ok? A segunda coisa que eu tenho pra falar pra vocês é que nós recebemos uma centenas de e-mail e também nos comentários pedindo pra gente criar algum curso ou até mesmo criar um workshop pra poder falar sobre odontologia, dar dicas, enfim, trazer informações relevantes pra vocês. Então nós já iniciamos esse mês a criação de um workshop, a gente ainda está definindo se esse workshop vai ser online, tá? pra vocês poderem interagir ao vivo, né? Melhor dizendo, pra vocês poderem interagir, mandar perguntas, ou se nós vamos gravar e vamos colocar em alguma plataforma pra vocês poderem acessar. Basicamente nesse workshop eu vou trazer dicas, vou explicar o que é implantes, próteses flexíveis, vou dar dicas de higienização, dicas de como aumentar a durabilidade das suas próteses, vou mostrar os tipos de próteses, próteses flexíveis, próteses total flexível, implantes, próteses fixas, vou falar sobre aparelho ortodôntico, enfim, eu vou captar tudo o que eu sei, todas as informações relevantes, vamos ensinar também como perder medo de dentista, como escolher um bom profissional, enfim, vai ser um workshop muito legal e muito bacana. Então eu quero convidar vocês, vocês que tiverem interesse de participar desse workshop, deixe aqui embaixo, vai ter um link pra vocês entrarem numa lista de espera no WhatsApp, tá? Todos que tiverem interesse entram nesse link e depois quando a gente definir uma data de lançamento do workshop, essas pessoas que estiverem no nosso grupo de WhatsApp vão ser as primeiras a saberem. Obviamente vão ser vagas limitadas, então vocês aí corram já, se inscrevam o quanto antes. Aqui embaixo vai ter um link, basicamente você vai clicar nesse link e vai entrar diretamente nesse grupo de WhatsApp. Essa é a forma mais fácil de você receber essas informações. Ah, mais uma coisa, quando nós realizarmos esse workshop, todas as pessoas que participarem desse workshop, nós também vamos criar um outro grupo de WhatsApp, tá? Vai ser um grupo VIP, esse grupo VIP vai ter acesso também a informações relevantes em primeira mão, tá? Primeiro nós vamos lançar nesses grupos e depois vamos colocando no YouTube, colocando no canal. Então é importante vocês que se inscreverem, inscreverem logo, porque como eu disse, as vagas vão ser limitadas. Ok, pessoal? Bom, e vamos para a dica de hoje. Eu estou recebendo várias perguntas aqui sobre como higienizar uma prótese fixa. Você que ainda não viu o nosso vídeo de higienização de prótese móvel, foi um vídeo que já bateu mais de um milhão e meio de visualizações. Vou deixar o link aqui embaixo também, tá? Que é um vídeo onde a gente ensina como limpar as suas próteses móveis e prolongar a vida útil dela. Mas muitas pessoas estão me perguntando com relação à higienização de prótese fixa. Então eu resolvi fazer esse vídeo para explicar para vocês. Bom, vou explicar bem rapidamente o que é uma prótese fixa. Prótese fixa é quando o paciente ainda possui um remanescente dentário, ou seja, um restante de dente, tá? Possui ainda a raiz. Então o dentista faz um preparo nesse remanescente dentário e coloca uma coroa, né, chamada de prótese fixa. Ela é cimentada. Eu trouxe aqui um modelo para explicar para vocês, mais ou menos para vocês poderem entender o que é uma prótese fixa. Bom, aqui, ó. Basicamente, o paciente perdeu esse dente aqui do meio, tá? Não sei se vocês estão conseguindo enxergar. Nesse dente foi feito um processo de preparo, tanto nesse como nesse. Essa aqui é chamada de ponte fixa. E esse dente que foi perdido, ele vai ser colocado como uma ponte fixa, tá? Que eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Então é feito esse trabalho e depois é feita uma cimentação, tá? Dessa peça fixa, ó. Aqui ela é cimentada. Então reconstitui tanto esse dente como esse que ele perdeu e esse aqui também. E como fazer a higienização dessa prótese? Pessoal, higienização de prótese fixa, ela é feita da mesma forma como nós higienizamos os nossos dentes naturais. É com escova de dente macia e creme dental, pasta de dente. O que precisa é nós termos um pouquinho mais de cuidado quando nós temos prótese fixa, porque nós precisamos, invariavelmente, limpar aqui, ó, bem nesse término aqui, ó, da prótese, entre a gengiva e o dente. Nessa divisão aqui é que onde nós devemos escovar com mais cuidado. Ah, lembrando, sempre movimentos circulares. Escovação, pessoal, não é força, é jeito, ok? Então não tem necessidade de fazer força, não tem necessidade de comprar escova de cerda dura. O pessoal acredita que comprando uma escova com a cerda dura vai aumentar o poder de limpeza. Mentira, tá? Isso é mito. Nós temos que usar escova macia pra não machucar, não lesionar os tecidos bucais, que são muito sensíveis. Então, basicamente, a prótese fixa vai fazer a higienização dessa forma. Movimentos circulares, tanto na frente do dente como atrás. E, como eu disse, sempre, sempre priorizando entre o final do dente e o começo da gengiva. Porque é ali que começa a acumular alimentos e esse alimento começa a invaginar, ele começa a passar por dentro da prótese, onde pode dar cara e pode dar uma série de coisas. Lembrando, pessoal, é indispensável você também, a cada pelo menos seis meses, fazer uma visita ao seu dentista pra ele poder fazer uma remoção de tártaro, fazer uma profilaxia profissional. Isso é muito importante. Por mais que a gente escove todos os dias, essa visita ao dentista regularmente, principalmente quem usa prótese fixa, ela é indispensável. Com isso, você vai prolongar a vida útil da sua prótese fixa. Porque lá o dentista vai remover o biofilme, vai remover aquela sujeirinha que você não consegue remover. Além do que, ele vai estar fazendo raio-x, vai estar fazendo umas tomadas radiográficas, pra poder saber como que tá essa prótese fixa, se ela tá bem adaptada, se ela tá precisando, sei lá, fazer uma nova cimentação, enfim. Então, é indispensável você visitar o seu cirurgião dentista, pelo menos a cada seis meses. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça, já se inscreva no canal. Tem alguma dúvida? Deixa aqui embaixo nos comentários, que eu vou ter o maior prazer de responder pra vocês.